Salve salve lentários, beleza? Aqui é o Rodrigo Summers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Lenda do Dragão. No dia 17 de junho de 2023 foi uma data muito especial para todos os fãs e admiradores de Bruce Lee pelo mundo todo, pois se tratava do anúncio oficial da gravadora do Reino Unido conhecida como Arrow Video, lançando uma nova box set contendo todas as obras do nosso pequeno dragão, incluindo extras inéditos e conteúdos novos como por exemplo materiais adicionais de cortes e cenas deletadas de algumas de suas produções. Nela foi possível obter de modo definitivo todos os filmes de Lee pela Golden Harvest restaurados em 4K, exceto Operação Dragão, que se encontra nesta box, porém na versão de 2013 sem restaurações. Já que a Warner Bros. havia se pronunciado em lançar sua própria versão do Long em 4K no mês de agosto do mesmo ano. Com isso, anônimos pela web resolveram de alguma forma vazar alguns dos cortes mais aguardados por muitos. Sim, estou me referindo a cenas deletadas de O Dragão Chinês, que estiveram a par do grande público por décadas somente através de trailers e uma enxurrada de fotos espalhadas por aí. E como agora finalmente tive acesso ao filme completo e em Full HD, venho lhes confirmar a boa notícia em poder lançar com exclusividade estes cortes tão esperados há tempos pelo grande público assido por conteúdos do nosso mestre das artes marciais. Agora sobre a infame cena do corte na cabeça causado pelo serrote que Lee usou na batalha contra um dos capangas de Bangkok e Tailândia, está ou não no filme? Bom, essa era uma resposta que eu também esperava ver em primeira mão nesta edição definitiva que a Arrow nos disponibilizou. Mas pasmem, ela não está contida no corte final desta produção. Então a pergunta é, todas estas especulações que tivemos ao longo de décadas se tratavam simplesmente de boatos? Estas fotos seriam só uma espécie de marketing na época para promover ainda mais o longa? Na minha humilde opinião, não teriam o porquê de segurarem tanto uma cena tão impactante como esta. Ainda mais quando todas as imagens deletadas nas versões anteriores da obra foram justamente reunidas para o lançamento desta emblemática Superbox. Será que enfim podemos dar este caso como encerrado? Acreditando que Bruce Lee apenas posou para estas fotos e que isso se referia a uma estratégia para instigar a muitos anos após com esta teoria da suposta gravação? Bom, já estou absolutamente desesperançoso quanto a isso. E você? Deixe suas reais impressões sobre este assunto aqui nos comentários. Dito isso para a alegria de todos, fiquem agora com a inédita versão de O Dragão Chinês, Mandarin Cut. A todos um ótimo vídeo. E aí A todos um ótimo vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí